Música Eu vou deixar você falar. Bom dia! Tá acostumada já. Bom dia, Mara Augusto! Bom dia! Bem-vindo! Muito obrigado, Marcelo Asmar. Bom dia pra você, bom dia você de casa. São 10 horas e 51 minutos. Que o seu dia seja maravilhoso. Afinal de contas, esta é a semana mais curta do ano. A semana que... Tem carnaval. Exatamente, Marcelo Asmar. A semana mais curta do ano só tem quinta e sexta-feira. E na quinta-feira é um dia tão especial. Não, não é. Eu acho que ainda... Não é pra agora. Se acalme aí. Se acalme. Mas eu só tô dizendo o que eu acho. Se acalme. Você é muito enxerida. Você é de sete meses. Eu só quero que tu mande beijo depois, né? Depois a gente manda esse beijo. Manda o beijo pra pessoa. Só isso que eu quero. Por enquanto, por enquanto a gente vai falar com as comunidades. São 10 horas e 52 minutos. Desejo a você que está nos assistindo nesse momento um dia muito especial. Hoje é quinta-feira e depois do carnaval sei que você está com aquela ressaca, meu amigo. E aqueles que não bebem devem estar também de ressaca, Marcelo Asmar. Porque não é fácil também conviver com quem bebe. É uma complicação. Todos estão de alguma maneira saqueados do carnaval, mas é vida que segue. Nesta quinta-feira também começa o período de quaresma. São 40 dias aí até a Páscoa. Isso é muito importante porque no calendário católico, no calendário cristão, tem uma representatividade importantíssima. É por isso que meu amigo Carlinhos já está fazendo o voto dele. Está de barba grande fazendo aí os seus votos durante esse período que muitos guardam, inclusive para jejuar e orar. Fazer suas preces, isso é importante. Mas eu quero dizer pra você que nos assiste em Parintins que a gente está de volta. Que daqui a pouco Tadeu de Souza também vem trazendo informações da ilha. Você que nos acompanha em Tefé, um bom dia muito especial. Obrigado pela sua audiência. E claro, Marcinha, Manaus e toda a região metropolitana fazendo com a gente a partir de agora uma grande rede de informações com as comunidades. E participando, ligando. A gente recebe ligações de Iranduba, quando tem o Segredo do Corpo, Viu Amaral. Tem denúncia da comunidade. Você pode participar pelo 3307-3951 e 3307-3952. Nosso WhatsApp também fica aí online, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Quando o programa não estiver no ar, pensa que não pode falar conosco? Pode falar sim. É só ligar, mandar sua mensagem, mandar sua foto, mandar aquele vídeo exclusivo que só você registrou pelo 98116-3529. Olha! Decorei! Um mês também, Amaral! Que bacana! É, tem que decorar, tem que me dar castigo. Do nada, o que é isso? Me dá castigo, tem que decorar. Vamos lá, vamos falar do nosso Agora Impresso de hoje, edição de número 1024. Está aqui o nosso Agora Impresso. Só o que interessa e faz um balanço aí, logo na primeira página, né? Sobre as ocorrências policiais desse feriadão. Inclusive, dizendo, destacando, foram pelo menos 13 assassinatos nesse feriado de carnaval, contando com sábado, até amanhã de ontem, quarta-feira de cinzas, né? 25 centavos, tudo o que te interessa, muitas informações aí. Destaques da página 24. Oxa, tem que tirar o chapéu, viu, Amaral? Você sabe, uma coisa que me chamou muito a atenção logo nesse fim de carnaval, que eu acompanho as notícias todos os dias ali de manhã cedo, já dou logo uma pincelada no que está acontecendo na cidade, no Brasil e no mundo, que a gente precisa estar bem informado. E aí me chamou muito a atenção em um dos sites de notícia, um dos principais sites de notícia aqui do Amazonas, além, é claro, do nosso portal Em Tempo, que de 10 notícias, 7 faziam referências a assassinatos aqui na capital. Imagine, 70% do noticiário aqui de Manaus era relacionado a algum tipo de homicídio. Que lamentável. A gente começa já esse período de quaresma que antecede a Páscoa, fim de carnaval, com lamentáveis informações. Pessoas morrendo e morrendo de maneira muitas vezes fria, crimes que banalizam a vida e que a gente vai trazer daqui a pouco em destaque aqui no programa agora e comentar em relação a isso, porque nós temos aqui uma preocupação em relação a isso. E essa preocupação, ela tem que se traduzir também, junto à sociedade, em melhorias. A gente precisa cobrar, sim, dos órgãos de segurança mais política pública, efetiva em relação à segurança da população, ao combate ao tráfico de drogas, ao combate à criminalidade, porque isso traz segurança. E até agora a gente observa, aumentando esses índices, logo que termina o carnaval, um saldo negativo, na minha opinião, no que diz respeito, porque não existe saldo positivo. Sabe, quando a SSP chama e faz aquele balanço, tivemos um saldo positivo em relação ao mesmo período do ano passado. Quando anuncia a morte... Se morrer alguém, não é positivo, já tem um saldo negativo. E é isso que todos, nós aqui que fazemos jornalismo, você que faz também, junto com a gente aí do outro lado na comunidade, e todos os órgãos envolvidos na segurança pública, precisam se unir efetivamente para combater este mal. E o Amaral Augusto falou aqui sobre as agências, né, falou sobre o nosso portal e tudo, vamos aproveitar para dar uma olhadinha no nosso portal em tempo, que está aqui trazendo informações para você que está aí do outro lado, olha só, principalmente destacando, Amaral, sobre as ocorrências de ontem, né, da quarta-feira de cinzas, o início aí da quaresma, falando sobre hoje o BRS, que efetivamente vai multar os veículos que não respeitarem a faixa exclusiva para a ONU. Essa é uma notícia interessante. Logo no início da manhã, 64 multas, meu amigo, isso é quase 10 mil reais de arrecadação municipal, arrecadação essa feita em cima daquele que não respeita. Exatamente. É, da pessoa que não respeita o espaço. O trânsito é um local onde você exercita o respeito, o respeito ao espaço do outro. E isso, infelizmente, não acontece aqui na capital. Eu acho que por volta de 9 da manhã já tinha esse primeiro balanço, 64 multas. 127 reais, 5 pontos na carteira, que o pessoal não obedece à faixa azul. Sabe aquela faixa da cor da minha gravata que tem ali na Constantino Nery, meu amigo? O povo não respeita. E hoje a gente vai trazer para você, que está aí do outro lado também, informações sobre quais são os veículos que são permitidos, quais são os veículos que não são permitidos, para ficar bem informado aí e não cometer essa infração que é considerada grave, viu, Amaral? Destaque do Portal em Tempo. Que é destaque do Portal em Tempo, que traz também as edições do nosso Amazonas em Tempo ali, as edições do nosso Jornal Impresso, e também as edições do nosso Agora Impresso. Além, é claro, das edições aqui da televisão, que a gente traz o Agora e também o Jornal em Tempo. Logo ali embaixo, na sessão de vídeos, aliás, essa reportagem daqui a pouco a gente vai exibir aqui, a reportagem de Marquise Pereira, que fala sobre o setor primário, a produção agrícola aqui do Estado, principalmente a produção de hortaliças. Você está vendo ali o diretor clicando, Marcia Lasmar com o seu look quase que perfeito, né? A combinação muito bacana de cores, como sempre ela costuma fazer isso. Mas o Portal em Tempo, em www.entempo.com.br, também traz informações sobre a campanha da fraternidade. Fraternidade, dois pontos, igreja e sociedade. É o tema deste ano que é muito importante e conclama a todos, meu amigo, independente de você ser evangélico, católico, sei lá, da Umbanda, não sei o que, mórmon, não tem problema. A sociedade precisa se unir em prol da paz, em prol da fraternidade. E isso representa exatamente a função que tem a sua igreja, a sua comunidade, aí do seu bairro, em se unir, em se mobilizar pela segurança, pela melhoria da sua rua, pela melhoria do seu bairro. É quando cada um tem noção daquilo que tem que fazer e se junta, essa força se multiplica e as mudanças acontecem. Sempre acontecem. E hoje também tem música aqui no programa. Não brinca! A hora! É sério? É, porque como hoje é um dia especial, o pessoal resolveu trazer música. Olha só, Paulo, que é o dia da volta do Amaral Augusto, minha gente. Isso aqui é o Paulo Onça. Ah, eu pensei que era especial por algum outro motivo. Não, porque você está voltando, claro. Não é? Não tem mais nenhum outro motivo, não. Mas hoje são 19... Isso, Amaral, 19, de fevereiro. De fevereiro de 2015. Isso. No dia 19, 30 e 70. 36 anos atrás, nascia... Uma estrelinha. Nascia uma estrelinha. Nascia quem, diretor? Uma estrelinha. 10 e 59. 36 anos atrás... Não precisa repetir. Eu vou repetir mais uma vez. Também não precisa tanto pra... Marcela Asmã! É! Parabéns, Marcinha! Nossa aniversariante do dia! Não esquece de mandar o beijo, não esquece de mandar o beijo. Diretor está dizendo que eu baguncei teu cabelo, mas já estava assim, diretor. Estava desconectado o negócio, amorzinho. Foi meu prazer de aniversário, Amaral, ter voltado hoje. Posso mandar um beijo pra Marcela Asmã? Manda, por favor. Aquele beijinho... Ela vai ouvir, com certeza. Peixinho, coração explode. Tu vai mandar? Deixa eu tentar aqui, com um prognóstico, né? Ali, ali. Pô, meu Deus. São 11 horas em ponto, vamos ver que... Esse é um momento histórico, minha gente. Peraí, diretor. É coordenação motora. Doutora, o coração tem que ser bonitinho, assim. Pra Marcela Asmã, apresentadora do programa agora... Que hoje faz aniversário em nome de toda a equipe do programa, que guardou algumas coisas aí pra ela. Vamos mandar um beijo, peixinho, coração explode. Vira aqui nessa câmera. Vamos lá, Ricardinho. Faz aquele sonzinho, faz. Faz o peixinho. Você tá pensando que é só eu que faço homenagem pra você aqui ao vivo? Não é não, Marcela Asmã? 11 horas, 1 minuto. Salta a primeira na tela aqui, diretor. Eu queria dizer pra Márcia, a primeira é dar feliz aniversário pra ela, desse dia tão importante, tão feliz, né? E desejar tudo de bom na vida dela, né? Pra ela ter mais esse ano de vida, né? Por Deus proporcionar mais um ano de vida a ela. Ela que é uma pessoa especial, uma pessoa super divertida, que diverte qualquer pessoa. Então, assim, ela é muito especial pra mim, e eu queria desejar tudo de bom pra ela. Eu desejo a ela muito sucesso, parabéns, e tudo de muito maravilhoso na vida dela. Márcia, feliz aniversário, todo sucesso, felicidade pra você, e que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, que é alegre, sorridente, tanto no agora e agora, também apresentando o Jornal em Tempo. Eu desejo sucesso e felicidade. Isso é só pra começar, só pra esquentar aqui o prognóstico. Ô, pessoal, é brincadeira, Jornal, o pessoal tá aqui, olha. Mostra ali, Carlinhos, mostra ali. Essa torcida aqui é brincadeira, tá tão assim, ó. Chora, chora, Marcia. A carneirinha, é. A carneirinha tu não falou, não, a carneirinha. Não precisa ter. Ô, carneirinha. Mas daqui a pouco, depois mais, sabe, né, que o negócio aqui é ao vivo. Duduco falou também, Duduco. Que hoje está em homenagem a uma marca especial de remédios genéricos, né? Você sabe disso. Mostra ali, mostra ali. Vem aqui, vem aqui, mostra aí, mostra aí, mostra aí. Olha aí, que hoje homenagei uma fabricante de genéricos. Mostra aí no detalhe. Aê. G de genérico. Isso, muito bem. Eduardo, agora está bem patrocinado. Não, G não, G não, não falo nada. São 11 horas e 2 minutinhos com essa alegria e essa vibração positiva, homenageando o Márcia Lasmarco, que hoje o dia também é dela. A gente chama você que está aí do outro lado para participar com a gente ao longo de toda essa edição, porque o programa da comunidade já começou. A gente chama você que está aí do outro lado